Fala galera, beleza? Felipe aqui. Então, mais um videozinho no canal. Já no inicio pedindo aquilo clássico de sempre, deixa o like, se inscreva no canal, tá com muita visualização o canal, só que não tem tanto inscrito quanto visualização, né? Então, a galera tá vendo o vídeo, se esquece aí de se inscrever, é bom se inscrever, né? Pra estar recebendo os outros vídeos, pra estar me ajudando também, né? Gostou? Deixa o like aqui na descrição. Pra quem tá vendo pela primeira vez, eu deixo todas as informações relativas ao canal, minha rede social, várias redes sociais, deixo o link ali dos livros que eu vendo lá no Hotmart também, tá? Muita informação, galera. Dá uma olhada então aqui na descrição e vamos lá pro vídeo. Então, é... esse ano, né? Eu fiz quatro anos de Curitiba, né? Quatro anos que eu tô morando aqui, tô indo pro quinto ano. Eu conto mais ou menos ali em outubro, eu não sei qual é o dia certinho. Eu conto mais ou menos quando chega o mês, eu considero ali aniversário e esse ano foi quatro anos que eu tô fazendo aí, indo pro quinto ano de Curitiba. Então, pra celebrar, eu vi, na verdade, no YouTube, num outro vídeo, um cara também, que tava fazendo aniversário, ele tinha se mudado de cidade, resolveu fazer um vídeo contando os erros que ele cometeu. Eu achei interessante, porque todo mundo fala ali do que deu certo, do que se deu bem, quanto tempo já tá no lugar e tal, mas nunca fala os erros. E os erros, às vezes, você contando ali os erros, pode te ajudar, né? Pode ajudar alguém, na verdade, a não cometer os mesmos erros, né? Então, vamos lá. Qual foi o primeiro, eu, quando eu tava fazendo essa lista, qual foi o primeiro erro, assim, que eu... que veio logo na minha mente? Foi em relação ao emprego, tá? Porque o que acontece, a gente, às vezes, vem pra cá, acha que veio por tudo ou nada, vem naquela situação, naquela empolgação, e, às vezes, acaba aceitando qualquer emprego, né? Qualquer emprego que eu digo, assim, emprego digno, mas ou que paga pouco, ou que o ambiente de trabalho é horrível, né? E, acaba que você começa a ter uma rotatividade muito grande, né? Tem uma rotatividade enorme. Por exemplo, nesse ano, tudo bem que esse ano foi atípico, né? Teve pandemia, teve um monte de coisa, e isso acabou complicando ali os planos mesmo, porque meus planos pra esse ano eram totalmente diferentes do que aconteceu, mas, aí, o que acontece? Esse ano, eu trabalhei cinco empregos, em um ano. Depois, eu até vou fazer um vídeo detalhando, vou estar contando ali melhor o que cada um, o que eu fiz ali em cada um, né? Mas, por quê? Por me planejar mal, aceitar qualquer oportunidade, né? Aí, você vai ficando, aí, às vezes, enjoa, vê que enche o saco ali, aquele tipo de emprego, ganha mal, é maltratado, acaba saindo, arruma outro pior ainda. Então, quer dizer, uma das coisas, assim, se eu tivesse que pontuar que foi o meu maior erro, foi esse, foi não ser mais seletivo. Tudo bem que a gente tem conta pra pagar, você fica desempregado, você tem que aceitar mesmo o emprego que vier, mas, é bom, é bom estar pesquisando, é bom estar olhando melhor todo o mercado, ir com calma, escolher tranquilo, às vezes, não é o que paga mais o melhor emprego, às vezes, o ambiente conta muito, ver plano de carreira, com calma. Por isso que eu falo daquela questão do planejamento, tá? Se planeja, vem com uma grana, deixa currículo pra caramba, tem os grupos de WhatsApp, quem ainda não se inscreveu, me pede lá no Instagram, que eu mando o link, tá? E, assim, esse eu considero como o meu maior erro, assim, né? Essa questão. Teve outros também, se eu ficar aqui, eu não fiz uma lista, eu acabei de ver esse vídeo, deu vontade de gravar, eu vim gravando, então, eu não fiz uma lista, assim, de repente, se eu lembrar de alguma outra coisa, eu faço o vídeo parte 2, tá? Mas esse foi o maior. E como aqui no canal eu falo muito dessa questão de emprego, porque realmente tem bastante emprego pra ver, nesse ano teve 5, eu tive 5 empregos. Eu comecei com o meu emprego, porque eu tava há 2 anos e meio, saí dele em fevereiro, emendei um outro emprego, tá? Comecei logo depois que eu saí, entrei em um emprego temporário, agora, há pouco tempo, acabei de sair desse temporário porque consegui um outro emprego, que esse emprego eu acho que é o definitivo, eu acho que agora ele vai desrelanchar de vez. E o quinto é o Uber, né? Eu trabalho também fazendo Uber, ó. Minha bicicleta tá aqui atrás. Então, quer dizer, além de pedalar, de lazer, eu faço entrega de Uber Eats também. Então, quer dizer, 5 empregos em um ano, né? 4 ali de carteira assinada, 1 informal, que é o Uber, mas, pra vocês verem, né? Então, eu considero esse o meu maior erro. Tem outros erros também, assim, mas não são tão grandes quanto esse. Por exemplo, eu acho que eu deveria ter vindo morar sozinho antes, né? Essa foi uma escolha, talvez tivesse, o meu outro erro foi não agitar tanto dinheiro, talvez. No início, eu ficava indo muito pro Rio, voltava. Talvez eu não devesse ter ido tanto pro Rio. O dinheiro que eu gastei em passagem, eu podia ter economizado, comprado coisas aqui. E por aí vai, tem alguns detalhezinhos, assim, que a gente meio que se arrepende. Mas é isso, então, galera. Deixa aqui nos comentários curiosidades, comentários de alguma curiosidade que vocês queiram saber sobre essa história. Deixa aqui embaixo que eu respondo aí todo mundo, falou. Então, é isso, galera. Bom, boa, bom meio de semana aí pra gente. Já estamos aí no meio de semana. Um abraço, se cuidem.